Laura, foi muito difícil pra decidir, mas eu finalmente consegui decidir, postei o vídeo, inclusive, chat, já criei a playlist de candidatas de 2024, tá? Se o nome entrega um pouco, não fala, meninos, me deixa quieto, me deixa a cegas, por favor. Mas você, K-Pop, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, é só pra avisar, tá? Já foi inaugurada a playlist de candidatas de 2024, inclusive, já tem duas músicas lá, e pra bom entendedor, meia palavra basta, ou é só pensar bem nos vuggets recentes, você sabe muito bem quais são as duas músicas que são candidatas até agora, enfim, vamos lá, temos ITU, temos ATEEZ, é a subunit do Woo Young, quer dizer, do Yo Sung, que é o modelo, o Sam, e o Sam do Paraguai, que é o Woo Young, que na minha mente, como eu fiz pra memorizar o nome dos caras do ATEEZ, tá ligado? Eu fui primeiro pelos rappers, rapper da voz fina, Hong Jong, rapper da voz grave, Mingi, cantor da voz extremamente doce e potente, Jong Ho, o cara que tem cara de modelo, E o Sang, o cara alto, Jun Ho, o... calma, falta um, tá? Faltou o Song Wah, eu sei que faltam 4 minutos pro jogo, mas só pra terminar de explicar, o Song Wah é o outro modelo, só que com o olhinho mais fininho, aí, o que faltava era o Sam e o Woo Young, tá ligado? Aí, Sam é o que dança bem pra caralho, e o Woo Young é o cara que aparece com o do Sam, mas que não dança tão bem quanto o do Sam. É assim que eu memorizei os 8. Vamos lá. Eu esqueci o Song Wah, não, Song Wah. Ah, não, 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 já falei, Coreia, não é assim, Coreia. Não é assim, se você quer colocar legenda em português, coloca todas as palavras em português, Coreia. Não, 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 não A gente já teve essa conversa lá em Dune, né, Sam? Será que você pode, por favor, parar de usar essa voz angelical nesse tom específico pra parar de destruir as minhas defesas psicológicas, por favor, Sam? Agradecido? Eu acho que ele não quer, gente. Eu acho que ele não quer. Eu acho que ele não quer. Ele, Matt, se você ouviu... Uau! Eu acho que ele não quer. Eu acho que ele não quer. A música é boa. O azar é que hoje eu tô numa vibe mais good vibes. Essa música tá sexy demais pra mim hoje. Hoje eu tô num climazinho de ouvir mais coisas leves divertidas, tá ligado? Se fosse num dia que eu tivesse nessa vibezinha levemente sensual... Eu estaria aqui de... Eu estaria aqui em choque, tá ligado? E, tipo, a principal prova de que hoje eu não tô num dia pra ouvir músicas levemente sensuais... É que eu pulei no shadow. Hoje, quando eu acordei, fui tomar meu banhozinho... E eu pulei no shadow, do John Kay. E é simplesmente uma das minhas músicas favoritas de todo o K-pop. Da história do K-pop. E eu pulei ela quando veio na minha playlist, tá ligado? Eu não estou num dia de curtir essa vibe sexy. Eu provavelmente, daqui até o final da semana, vou estar em algum dia específico nessa vibe. E vou reouvir essa música. Eu vou ficar, tipo... Caceta! Vai ser isso aqui incrível! E eu me conheço bem o suficiente pra saber que o problema é justamente isso, tá ligado? Que a minha vibe de hoje é uma vibe muito mais Good Vibes. Muito mais Olivia Rodrigo. Muito mais Avril Lavigne, tá ligado? Eu não tô numa vibe The Weekend de hoje. Eu não tô numa vibe Card, tá ligado? Eu tô numa vibe mais Avril Lavigne. Mais pop. Pop, pop, pop. Pop, pop. Mas eu coloquei na minha playlist porque eu sei que vai chegar o dia... Que eu vou estar na vibezinha, assim, de querer curtir algo... Músicas mais sexys. E aí eu vou gostar dessa música pra caramba. Mas é aquele negócio. Hoje não, Faro. Mas amanhã... De chances altíssimas. Enfim. Você do YouTube. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima, gente. E eu fui. Tchau, tchau. E aí